É o Red Week da Cialuz, de 16 a 30 de abril, com 50% de desconto. E nós vamos falar de decoração, porque falar dessa linha pra lavabos e banheiros é falar de decoração, é falar de perfumaria. Gente, olha cada coisa chique, cada coisa linda pra você colocar. São aromatizadores, difusor de cheiro, são cremes, sabonete líquido, são tantos itens, maravilhosos, com frascos lindos, tudo com 50% de desconto. É a metade do preço, porque no Red Week da Cialuz, o showroom todo, decoração, iluminação, móveis, tudo pela metade do preço. De 16 a 30 de abril, na Avenida Presidente Vargas, 866. E aí E aí E aí